Oi, eu sou o professor Russo Borne e essas são dicas rápidas de conhecimentos gerais e atualidades para sua prova de concurso pré-vestibular ou ENEM. O tema de hoje é sobre a água no nosso planeta. Em época de crise hídrica em diversos países do mundo, o Brasil também vive uma crise hídrica. Diversas regiões estão com falta de água e algumas chovem demais. É uma situação bastante complexa e centro econômico do país, região sudeste, São Paulo, com falta de água no ano de 2015, isso é muito grave e é um assunto então bastante importante. Nosso planeta está aqui assim e ele faz então esse movimento de rotação. Nosso planeta faz 14 movimentos conhecidos, um deles é o movimento de rotação de oeste para leste a uma velocidade de mais ou menos 1669 km por hora, completando esse giro aqui em aproximadamente 23 horas e 56 minutos, que é de acordo com o dia solar ou o dia sideral. Nosso planeta então expõe para a gente aqui uma superfície de 510 milhões de quilômetros quadrados e a pergunta é, nós temos na superfície mais águas ou mais continentes? Se você perceber aqui, nós temos o continente americano e uma superfície gigantesca de águas, de oceanos e mares. Então a superfície do planeta é formada basicamente por águas. Se a gente então pegar desses 510 milhões de quilômetros quadrados da superfície, 73% é formado por águas de oceanos e mares e apenas então 27% formado por continentes e então ilhas. Mas a pergunta é, se tem tanta água no nosso planeta, por que se chama planeta Terra e não planeta Água? É simples. O que é que tem por baixo de toda essa água? Terra. Então por isso o planeta Terra. Mas peraí, Rousseau, será que essa água aqui não é muito profunda, não tem um monte de água? Para a gente entender isso aí, vamos fazer um corte no nosso planeta e ver como é que está distribuído o nosso planeta por dentro até chegar à superfície. Aqui nós temos uma bela imagem, uma arte, onde o nosso planeta aparece cortado aqui assim, certo? Então o nosso planeta é dividido em camadas, desde a superfície até dentro do planeta. Aqui nós temos então o núcleo interno, aqui nós temos o núcleo externo. O núcleo interno é extremamente quente, mais ou menos 6 mil graus e formado basicamente por níquel e ferro, metais bastante pesados. Então aqui nós temos o núcleo interno, o núcleo externo, aqui nós temos o manto interno, o manto externo. E lá fora, essa fina camada que nós temos aqui, essa aqui é a chamada de crosta terrestre, onde a gente está, onde está por cima dessa crosta os oceanos. Podemos entender o planeta como se fosse uma divisão didática assim. O núcleo interno, o núcleo externo, aqui nós temos o manto e essa fina camada aqui, nós temos então a crosta em cima dos oceanos. Imagina como se fosse uma cebola. Se você cortar uma cebola, tem várias camadas. A camada mais externa, aquela casquinha que não é aproveitada, essa casquinha seria a crosta terrestre, onde as pessoas estão morando, onde estão aí as agriculturas e certas grandes montanhas. E em cima dessa casquinha bastante fina é que existem então os oceanos. Aqui nós temos então a imagem da nossa crosta terrestre. A atmosfera, a parte então de grandes montanhas, os continentes e a espessura da crosta, ela é bastante variável, em média de 40 quilômetros. Da crosta para baixo, nós temos então 3.600 quilômetros até o núcleo. Então realmente a crosta terrestre, ela é extremamente delgada, extremamente fina. E por cima, fazendo um acabamento aqui, nós então temos as águas oceânicas com a profundidade média de 4 quilômetros. Essa é uma bela imagem do Jack Cook, que fez uma arte mostrando aqui o nosso planeta sem a água na superfície. Então, nosso planeta aqui retirou-se toda a água e os cientistas calculam que, se nós compararmos o nosso planeta Terra como se fosse então uma bola de basquete, a quantidade de água seria equivalente a uma bolinha, uma bolinha então de ping-pong ou desses tênis de mesa, mais ou menos como essa aqui. Essa aqui. Esse aqui é todo o volume de água que nós temos no planeta. A maior parte da nossa água é formada então por águas oceânicas, então água salgada, água não potável, e apenas uma pequena porção de 100% da água, 97,61% equivale à água salgada, e apenas então 2,39% equivale à água doce, que seria essa pequena porção aqui. Realmente a água potável no planeta, a água doce, é extremamente rara. E como é que essa água está dividida na nossa superfície do planeta? Aqui, nós então temos aqui o nosso oceano, o sol incide no oceano, faz com que essa água evapore, vai para a atmosfera. As nuvens carregam a água para o interior do continente, ela vai acabar então caindo aqui na forma de chuva, de neve ou de granizo. A água na forma de neve ou de granizo pode ficar armazenada no topo das grandes montanhas, que são as geleiras, ou no polo sul ou no polo norte do planeta, que são reservatórios fantásticos de água doce. Essa água da chuva, ela escorre então, vai através dos rios, voltar então para os oceanos e mares, pode também formar lençóis freáticos, onde tem um reservatório de água fantástico no subsolo, ou então fica preso na forma de lagos, tanto doces como salgados. Esse movimento da água ir até o continente e voltar, esse aqui é o chamado de ciclo da água então. Quais são as quantidades que nós temos? Olha só, segundo o professor Robert Wetzel, as quantidades são muito curiosas. Então de água oceânica equivale a 97,61%. De 2,39% da água que sobra é chamada de água doce. Na atmosfera, a água doce da atmosfera equivale a 0,0009%. Olha só, a água que nós temos nas geleiras é a maior quantidade de água que nós temos de água doce. Reservatório equivale então a 2,08%. As águas aqui dos aquíferos equivale então a 0,29%. A água dos lagos doces equivale a 0,009%. A água dos lagos salgados 0,008%. Existe uma quantidade de água que é presa no chamado permafrost 0,005%. E toda essa água, a água pronta para beber, que é a água dos rios, ela é mínima. Equivale assim a 0,009%. Ou seja, a água pronta para beber, que está nos rios. Nós então temos problemas na administração desse incrível recurso da natureza. Mas existe água em outros lugares do universo a não ser nosso planeta Terra? Sim, olha só, aqui nós temos nosso sistema solar. Aqui nós temos o Sol, uma belíssima arte. Temos aqui Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, o cinturão de asteroides. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Plutão, que é um dos planetas anões. Aí segue Makemake, Raumea e Éris. Então são chamados planetas anões. Não é somente no nosso planeta que existe água. Então, só que tem algumas dificuldades. Por exemplo, o Mercúrio está muito próximo ao Sol. 58 milhões de quilômetros do Sol. É tão quente esse planeta aqui que ele chega a ter 430 graus na superfície. Não tem como ter oceano. Vênus, embora seja o segundo planeta em tamanho, em distância do Sol, ele então tem aqui a distância de 108 milhões de quilômetros. Ele é mais quente do que o planeta Mercúrio, porque ele tem lá efeito estufa. Então a superfície do planeta tem mais ou menos 480 graus, além de ter ácido sulfúrico na atmosfera. Condições bastante adversas. O nosso planeta Terra, ele está a uma distância de 150 milhões de quilômetros do Sol. E essa distância permite que a gente tenha água no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Isso é algo raríssimo no universo. Aqui nós temos então Marte. Marte está a 227 milhões de quilômetros e já está com uma temperatura média de menos 5 graus. Daqui para frente, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e daqui para frente, são temperaturas extremamente frias. Água existe no universo. Mas o problema é encontrar essa água no estado sólido, líquido e gasoso. A gente está a uma distância tal do Sol que permite essa possibilidade de vida gigantesca no nosso planeta. Resumindo, nós temos então o nosso planeta e nós temos água no estado sólido, líquido e gasoso, que é uma condição muito rara no universo para possibilitar a chance de vida como nós temos aqui. Além disso, também temos uma quantidade de ar limitada, basicamente formada por hidrogênio e nitrogênio. E será que nós estamos racionalmente administrando e usufruindo essas riquezas? Lembrando que o planeta está há 4,5 bilhões de anos existindo já. Para o planeta, nós não fazemos diferença. Agora, para nós, o planeta faz muita diferença. Quem é que tem que cuidar de quem? Essa foi a nossa dica de hoje. Se você gostou do vídeo, por gentileza, deixe um comentário ou então curta o vídeo. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.